Uma semana depois, mais um pouquinho da reforma. Tem uma criança aqui querendo se matar no buraco. O chão já está quase pronto para receber o piso emborrachado. Havia um armário ali, já não há mais. O teto já está praticamente completo. Cuidado aí! O carregador está quebrado. Não entendi nada. O carregador está quebrado demais. Isso não é carregador não, isso é tomada. Isso aqui é tomada. A luz da casa já está ligada, então não pegue em fio. Pode ser que dê choque. Achei uma coisa que eu achei interessante. Vocês notaram isso aqui? O projeto que vai ser feito. As coisas que escolhemos. O modelo da pia. Ela vai ter mesmo. Vai ter? Ótimo. Papel. E no vídeo anterior tinha a pia ali, a bagunceira tudo aqui. Eu tinha feito uma visão geral mais ou menos assim, né? Vai entender como é? Pode parecer, não tem problema. Mas ainda tem um armário aqui para jogar fora. Mas o rapaz que está trabalhando aqui já deu um gás aqui e já jogou um monte de coisa fora. O papel de parede daqui tudo vai ser trocado. Isso aqui que vai ser branco vai ser uma outra cor. Isso aqui está sujo e podre porque durante sei lá quantos milhões de anos esse armário ficou aqui, encostado nessa parede. Essa janela vai ser tapada. E uma das áreas que eu estou mais curioso de ver, terminar, é essa cozinha e a área do banheiro que tem a parte de tomar banho. Então, já removeram a pia. Aqui é onde fica a máquina de lavar. E onde tinha a parte do ofurô e do chuveiro, olha como está. Aí eu estou aproveitando para passar aqui para dar uma olhada no estado da fiação. Isso que eu estava mais preocupado, porque quando você faz uma obra e larga, o pessoal vai tirar o que está velho, colocar o que está novo e você não vê o que está dentro. Então, por isso que de vez em quando eu venho aqui na obra para poder ver o estado real de como está a casa. Mas as madeiras estão ok. Não sou especialista, mas dá para entender quando tem a madeira podre e quando tem a madeira boa. Aí passaram aqui para deixar os catálogos novamente, para escolher papel de parede e o chão que vai colocar na casa. Porque em determinado momento, não sei o que aconteceu, que falaram que o papel de parede que você escolheu não vai poder ser, a gente vai mandar um parecido. Como eu não concordo com isso, eu falei assim, não, não é vai mandar um parecido. Ou bota o que eu pedir, ou se não puder, se não tiver possibilidade, manda o catálogo para eu escolher qual vai ser o parecido que vão mandar. Então, mais uma vez, vamos ter que escolher papel de parede. E a caçamba com lixo? Está ficando cheio, mas ainda vai encher mais ainda. Não sei.